Música Música Olá, meus lindos e meus lindos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Receitas da Kelly E hoje a receitinha vai ser maravilhosa Eu venho fazendo pra vocês um cuscuz nordestino Que não precisa de cuscuzeras Um cuscuz muito simples e fácil de fazer É feito na panela É muito prático e rápido essa receitinha O meu pai fazia bastante pra gente esse cuscuz E era delicioso Gente, mas antes, se você não for inscrito no canal Já se inscreve, deixa o seu like E me segue no Instagram, que é Kelly Receitas E se você tá chegando agora Seja bem-vindo, muito bem-vinda Ao canal Receitas da Kelly Aqui nesse canal postamos vídeos Três vezes por semana Se você quer aprender esse cuscuz delicioso Simples e fácil E muito rápido de fazer Não sai daí e vem comigo 40 nordestino 40 nordestino Quem aí já ouviu falar desse famoso cuscuz por nome de 40 Não sei porquê desse nome Só sei que fica delicioso E eu cresci comendo E é muito simples de fazer sem cuscuzera Se você quer aprender, não sai daí e vamos ao vídeo E para fazer o nosso cuscuz Que é o cuscuz com o nome de 40 Que eu não sei quem deu esse nome É muito engraçado, mas é super delicioso E só tem esse nome, gente Se você conhece aí por outro nome Já deixa aí embaixo nos comentários Que eu quero muito saber Aqui em uma panela você vai adicionar Uma xícara de água de 200 ml Com uma pitadinha de sal E junto você irá acrescentar Para dar um sabor aqui maravilhoso Uma colher de sopa de manteiga ou margarina Agora é só deixar essa água ela ferver E a margarina se derreter por completo Manteiga já totalmente derretida E a minha água já levantou fervura Agora vamos colocar aqui o flocão de milho Vá colocando aos poucos e vá mexendo Aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho É aproximadamente uma xícara e meia Lembrando que a xícara que eu usei É de 200 ml Se você fizer esse 40 Em uma panela que não seja antiaderente Vai grudar um pouco no fundo da panela Mas dá super certo Essa aqui só não vai grudar um pouquinho Porque ela é antiaderente Vou mexer tudo muito bem Lembrando que você não pode parar de mexer Você tem que ficar mexendo sempre bem Agora você vai marcar aí no seu relógio De 12 a 15 minutos E vai ficar mexendo esse 40 Tudo muito bem Lembrando que o fogo é sempre em fogo baixo E não pode parar de mexer Você tem que mexer sempre muito bem Para não grudar no fundo da panela E também cada vez que você mexe O seu 40 ele vai cozinhar E vai ficando bem soltinho e bem gostoso Agora eu vou provar aqui o sal Hum, para mim está perfeito de sal Vou continuar mexendo aqui Essa delícia Gente, isso aqui com a carninha de panela É maravilhoso E já se passaram 15 minutos E o meu 40 aqui já está pronto Olha só como que ele fica soltinho Ele fica bem soltinho Ele não fica seco Não se preocupe, pode fazer sem medo Porque ele não fica seco Ele fica bem molhadinho E agora com o nosso toque final Vamos desligar o nosso fogão E adicionar mais uma colher de manteiga Ou margarina E vamos mexer tudo muito bem Com o fogão desligado Porque o nosso cuscuz ele já está quente E a nossa manteiga ela vai derreter aqui Bem rapidinho Essa delícia gente Desse 40 nordestino Com uma carne de panela Um franguinho cozido Uma carne seca Nossa É tudo de bom gente Maravilhoso Me contem aí se vocês já comeram Se vocês conhecem Esse 40 nordestino E agora só é você ficar mexendo Tudo muito bem E já está pronto aqui a nossa receita Olha só que praticidade Muito simples e fácil de fazer Sem contar que é muito saudável E muito rápido de fazer também E sem contar que não precisa de cuscuzera Para você fazer aqui essa delícia Muitas pessoas ainda não tem a cuscuzera Então essa receitinha aqui é ideal Porque fica super delicioso também É um cuscuz É outra maneira de fazer cuscuz Só que em vez de ele ser um cuscuz assim de panela A gente lá no nordeste em Alagoas Chama de 40 Não sei como vocês conhecem Lá em casa Quem sempre fazia esse cuscuz Esse 40 Era o meu pai Sempre que dava aquela vontade Eu falava Pai faz 40 Ele fazia Gente é tudo de bom Essa receitinha aqui eu aprendi com ele É muito simples e fácil de fazer E fica super soltinho E delicioso Sem contar que é muito saudável Uma comida muito rápida de preparar E muito fácil também E agora eu vou provar aqui essa delícia Humm Super delicioso Eu vou comer aqui esse cuscuz Acompanhado com uma carne de panela Um frango cozido de panela Na verdade Uma galinha guisadinha Vê se pode Gente olha só Já estou com o meu café da noite A minha janta garantida Agora só é passar aquele cafezinho E me servir Espero muito que vocês façam Na casa de vocês Essa receita Para você tomar no seu cafezinho da noite Em meio dia também pode A hora que vocês quiserem fazer Essa delícia de cuscuz Desse 40 Dá super certo Qualquer hora do dia Gente é perfeito E eu vou ficando por aqui Com essa delícia Um beijo Fiquem com Deus Lembrando que todos os ingredientes Estão na descrição do vídeo E qualquer dúvida que você tiver Deixe aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todos vocês Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau